Bom, antes de você falar em diferenciais de base com o Rafael Grinks, vamos ver como é que estão os preços, tanto na B3 quanto no nosso mercado interno, Serginho. Começamos a terceira semana sem movimentação positiva em momento algum, alguma estabilidade registrada, mas isso não é um alento ao produtor que tem acompanhado essa queda acentuada das cotações. O movimento é, lógico, impulsionado pela indústria frigorífica que busca alternativas, seja no mercado a termo, inclusive estão aproveitando essa oportunidade no momento, seja no mercado também lá na B3 aproveitando os movimentos de queda, mas olha só a B3 como é que está nesse momento, João Batista, todas as posições no negativo. Agosto, R$ 218,90, setembro R$ 213,20, outubro R$ 216,50 e novembro R$ 222,40, uma queda de 0,71%. Indicador na última sexta-feira, R$ 230,10, queda de 1,65%. Só para você ter uma ideia, o indicador no acumulado até então já apresenta uma queda de 5,64%, ou seja, mesmo o indicador estando com a referência das exportações da indústria aqui de São Paulo, já acumula uma queda de 5,64%. Bizerro está aí, numa média Mato Grosso Sul, queda de 1,52%, com a cabeça na última sexta-feira valendo R$ 2.134,00 mais R$ 2,02. Cai o boi, cai o Bizerro, cai o ânimo do pecuarista, olha só a abertura das negociações dessa segunda-feira, no mercado físico, apuração feita pela Scott, consultoria. São Paulo, Barreto Sarasatuba, no aprazo, R$ 221,50, Triângulo Mineiro, R$ 197, veja só a diferença entre São Paulo e também o Triângulo Mineiro, R$ 197, um Triângulo Mineiro, Goiânia, R$ 207,00, Dourados, R$ 226,50, tudo isso já descontado, mas mesmo assim a referência aí de São Paulo, R$ 219,50 à vista, mostra o tanto que há de pressão sobre as outras regiões do país, o diferencial de base está pegando forte e é lógico, tanto para o pecuarista em várias outras regiões que não há de São Paulo, é lógico, a referência das exportações aqui em São Paulo. O Rafael Gringues, ele fez um estudo, viu, João Batista, de que mostra que o mercado físico, como o pecuarista, o produtor tem acompanhado, não seguiu esse movimento de queda na B3 em algumas regiões, diga-se de passagem, ou a B3 vai ter que recuperar as cotações, ou o mercado físico vai ter que se adaptar à cotação da B3, ou seja, é um momento que tem que ter uma definição e não há. O mais interessante que o próprio Rafael diz, a gente vai acompanhar na sequência, que os frigoríficos estão aproveitando esse diferencial de base, como o de São Paulo para outras praças, eles avançaram, inclusive, no mercado a termo, lembra? Marca lá, entrega naquilo que está marcado, naquilo que está sendo ofertado pelo frigorífico, largaram até o mercado físico e foram para onde? Foram para o balcão, João Batista. E agora espreme mais ainda os preços. Mas quem fala sobre isso é o Rafael Gringues, que mandou essa mensagem, essas explicações. Vamos lá, Davi da Luz. João Batista e Sérgio Braga, quero compartilhar com vocês a dinâmica do diferencial de base da rouba do boi gordo. Nós vimos nos últimos dias o preço da rouba do boi gordo na B3 cair, né? E quais foram os impactos que trouxeram aí para as principais praças do Brasil? Rondônia, Mato Grosso, Goiás, São Paulo. E aqui a gente montou, estruturou um estudo e fez essa avaliação. E a gente quer trazer algumas atenções agora para o segundo semestre, principalmente você, amigo pecuarista, que tem boi para o abate, mês de setembro, outubro e novembro. Uma atenção com o diferencial de base, tá? Ficar muito atento com a questão do diferencial de base, principalmente dependendo do estado que você pertence, no qual você está, porque nós podemos ver um diferencial de base mais longo, mais largo aí para algumas praças. E qual é o impacto? Um preço desvalorizado da sua praça. Então, aqui uma atenção, sempre tem em mãos um planejamento que possa te orientar. Diferencial de base, o frigorífico está aproveitando essa situação, pressionando ainda mais as cotações, João. Você tem os gráficos aí do Rafael, né? Para dar destaque. Porque o diferencial de base é assim, é o preço que está na sua praça, que é diferente do que está na B13, né? Que é a base de São Paulo. Como é que estão esses gráficos aí? Mostra aí, Davi. Vamos lá, primeiro gráfico, mostrando exatamente isso que está acontecendo agora. Se Davi conseguir colocar lá no ar para a gente... Ele puxou lá do Rafael. Agora. Está aí. Está aí. Tudo para baixo, né, Serginho? É, está tudo apontando para baixo. Essa linha azul é exatamente aquilo que está acontecendo no mercado nesse momento, lá na B13. E todas as linhas, você vê, todo esse gráfico mostra exatamente essa situação. Esse é o gráfico que mostra o Boi Gordo lá em Cuiabá, apontando para baixo e oscilando bastante. Ou seja, Goiânia, Cuiabá, nós temos aí a pressão com o diferencial de base exatamente mostrando o que acontece na B13 e no mercado físico. Uma linha é o mercado da B13, outra linha é o mercado nessa base aí, nas suas bases, Barretos, Cuiabá e assim vai. Preste atenção.